Você está procurando um lugar de confiança para fazer os seus óculos de sol ou de grau? Ótica americana, claro! Há 45 anos fazendo óculos com ética, confiança, profissionalismo e tecnologia. Vem comigo conhecer essa loja linda! Realmente uma loja maravilhosa, com atendimento excepcional. E aqui você encontra as melhores marcas do mercado nacional e internacional. Como por exemplo, Hugo Boss, Carolina Herrera, Sabrina Sato, Policy, Jaguar, Disney, Jope e muitas outras no masculino, feminino, infantil e também lentes de contato. Aqui eles têm laboratório próprio, isso é muito bom e agiliza na entrega. Também eles têm um amplo estacionamento. Se você não conhece essa loja tão famosa na cidade, em toda a região, você tem que conhecer. Vou te passar o endereço. Nós estamos na Avenida Cilos, 1827, aqui na cidade de Americana, ótica americana, feita para você.